Música Cala a boca prefeito fraco Puxa o fale rumo de Essa cidade está uma merda com você Só tem buraco e muito lixo pra se ver Muito babão, tudo sem capacidade Isso é uma infelicidade, vamos indo, vamos ver Não vai não, não vai não Essa cidade está uma merda com você Só tem buraco e muito lixo pra se ver Muito babão, tudo sem capacidade Isso é uma infelicidade, vamos indo, vamos ver Rapaz, tem que me avisar e eu de peixe não estou bem Lá em casa estão arrependidos Lá em casa estão arrependidos O meu pai está arrependido, minha mãe está arrependido Meu irmão é arrependido, todo mundo arrependido Na casa da minha avó estão arrependidos Minha avó está arrependida, o meu vô está arrependido Minha tia é arrependido, cachorro arrependido Todo mundo arrependido, todo mundo arrependido Na casa da minha tia tão arrependido Na casa da minha tia tão arrependido Minha tia arrependida, o meu tia arrependido Meus primos arrependidos, todo mundo arrependido Todo mundo arrependido, todo mundo arrependido A cidade tá arrependida, a cidade tá arrependida O povo tá arrependido, o povo tá arrependido O povo tá arrependido, tão arrependido, tão arrependido A cidade tá abandonada, a cidade tá abandonada Só tô comprando carro, tô comprando casa Tô comprando tudo, tô comprando tudo, tô comprando tudo, tô comprando tudo Rapaz, e a cidade real só se acaba Quem quer avançar assim Faz dois dois e gira, gira É o doutor pra cuidar Eu vim pra mudar E vim pra cuidar de vocês Hoje é sexta-feira, meu Hoje é sexta-feira, bota pra atorar Não é mais de rir Olá, internauta, bom dia Edição do Conexão Roderão Vivo, dia 2 de abril, segunda-feira Meu amigo Ivan, bom dia Bom dia, Paulo, foi de feriado Eu tô rindo dessa esparrela que mandaram Quem foi o criador disso? Parabéns, meu amigo Parabéns Bom dia a você, meu caro internauta Exprimiu em poucas palavras Essa cidade está uma merda É tanto buraco O que mais... Esse bando de puxa-saco Esse bando de baba-ovo Que tá ali grudado Caramba, porra Espero, como é que é? Aquele vampiro brasileiro Espero que tu arrebente a roda do teu carro Num buraco comissorado A vingança vai ser maligna Que o prefeito vai te exonerar E tu vai voltar pra um fracassado no meio da rua Essa cidade tá abandonada Tá abandonada, cara Tá complicado, cara Total, total, Paulo E essa chuva que deu sábado? Hã? Buraco Vai aumentando tudo E o pessoal... Eles criaram... Agora é o seguinte A prefeitura Eles criaram o departamento lá De redes sociais Criaram meia dúzia de sites Tá? Ah, mas vocês são burros pra cacete, cara Vocês são burros pra cacete Vocês não vão conseguir Não vão conseguir Fazer com a opinião pública Mudar de opinião como está agora Porque o povo tá vendo o buraco O povo tá vendo que não tem criança na escola O povo tá vendo que não tem remédio na UPA nem médico O povo tá vendo, caramba Eles querem enganar quem? Né? Não engana, não engana, Paulo É só você é só... Não engana ninguém, rapaz Não engana ninguém Bota a cara fora de casa É... Então, meu... Parabéns ao ator Realmente ele exprimiu em palavras Essa cidade está uma merda Pois é, meus caros E vocês, como é que estão? Vamos... Depois desse... Desse humor misturado com tragédia, né, Paulo? Tragicômico, né? Tragicômico, exatamente Tragicômico E por falar em tragédia, Paulo A gente, a cidade hoje, a cidade hoje Desde ontem, tá... Como diz, tá sobre aquele clima de... Comoção, né? Comoção, é verdade A palavra é comoção, gente O ex-deputado federal Agnaldo Muniz Sofreu um acidente na BR-319 E infelizmente veio a falecer Ele tava no carro com o... Com o caseiro do sítio dele Tava indo pra lá E aí o carro aquaplanou Segundo as primeiras informações, né? Isso ainda vai ser apurado Com mais detalhes, é claro E olha, isso é mais uma matéria Que tá no site No rondonialvivo.com O site diário seu Que você tem que acessar Porque quer se informar Cada clique é uma notícia nova Quer vender, quer trocar Quer fazer pergunta... Pergunta eu não garanto Mas quer vender, quer trocar, né, Paulo? Banco de currículo Banco de currículo Principalmente, cara Essa semana eu tô com uma novidade boa Vou lançar uma grande campanha E é assim, senhor Quer ficar bem informado É Rondonialvivo São 13 anos Classificado gratuito Você pode anunciar de graça, Ivan Exato E funciona Porque é só aqui em Rondônia Mais de 100 mil acessos diários É 100 mil pessoas por dia Sabe que eu peguei um dado Uma informação interessante Que no... O total de usuários Com IP cadastrado em Porto Velho Tá vendendo 180 mil pessoas Muito obrigado Ou seja, 180 mil usuários em Porto Velho Só do Rondonialvivo Muito obrigado, senhor Muito obrigado É um site daqui Feito pra você Com você É, pessoas daqui Fazendo pra você Eu não sou daqui Eu estou aqui há 35 anos Como eu falei agora Amanhã eu faço aniversário 35 anos que eu estou em Rondônia 35 anos aí, Paulo Me considero daqui Posso não ser um cidadão rondoniense inato Mas quando eu morrer Vou ser sepultado aqui Opa E aí eu me tornarei sim Um rondoniense inato Porque eu estarei sepultado aqui Vamos interagir com essa terra, né? Aliás, já faz tempo Que era pra te dar um título daqui Título do que? Cidadão, cidadão rondoniense Ah, político vai me dar título de cidadão Meu nome Deixa que eu conquisto ele No dia da minha morte No meu sepultamento Eu me torno rondoniense Mas você já tem o título Não, já tem Pois é E vamos lá então Sobre o que mais tem alto No site rondonialvivo.com Olha só Ele vai pra cadeia ou não vai Tá um clima agora E aí voltamos na nossa capital Conselho Estadual de Saúde Aprova intervenção no Conselho Municipal de Saúde Sabe o que que é isso? Pouco a pouco você vai saber, hein? É o caos Intervenção no Conselho Municipal de Saúde E tem baba-ovo achando que tá bom, né? Esse é o caos Esse é o caos E uma notícia típica, gente Terremoto em São Paulo Vê se pode, Paulo Foi na Bolívia Mas teve reflexo em Brasília Em São Paulo A Brasília vive de terremotos, né, Paulo? Vai saber se não deu Alguma, como é que fala? Uma extensão aqui Vamos ver então Pois é E também tem o Taxistas na Câmara, gente Tá todo mundo lá Vai ser a votação do projeto Sobre táxi compartilhado Sobre Uber Enfim Sobre essa bagunça Que tá esse sistema público De transporte em Rondônia A verdade é que Porto Velho Virou uma grande bagunça Exato Uma bagunça Ninguém sabe que É, a Centran foi liberando tudo Todo mundo anda Compra tua Kombi Faz o que você quiser, meu irmão Porto Velho Faça o que quiser Transporte público Pode fazer o que quiser E o prefeito detonou A empresa de ônibus, né? Atacou a empresa O consórcio sim Que vergonha, ô Hildo Chaves Não é papel de empresa Você disse que é empresário Eu acho que ele não é empresário Coisa nenhuma, não, viu, cara? Você atacou como mentira, né, Paulo? Ah, não sei Não se ataca Que que é isso? A empresa tá precisando de serviço Se tá bom ou ruim A culpa é tua também Que deixa a rua só buraco Exatamente Que o ônibus sai arregaçando tudo Sai ficar tudo sujo de lama Tu quer botar a culpa Só no empresário, prefeito? Cadê tua calapuça, meu irmão? Hein? Agora deixa a cidade Virar essa confusão Essa zona Será que ele tava aqui Não viajou pro Rio de Janeiro? Porque ele viaja direto Ninguém sabe mais Ele não pega ônibus, Paulo É verdade, helicóptero, né? É verdade, helicóptero Aliás, foi helicóptero Na campanha Ele foi em União Bandeirantes Não volte em União Bandeirantes O povo tá com um monte de ovo Pra atacar em você lá O povo tá por aqui, ó Todos os distritos Tão esquecidos, né? Essa palhaçada tem que acabar, rapaz Ou começa a trabalhar Ou vai-se embora, meu irmão Oxa! É de uma ressaca em outra Agora temos que aguentar Cacete, viu? Toca o barco aí, meu irmão Então vamos lá E temos aqui uns vídeos Temos um pastor falando sobre isso Bota aí, por favor, meu carinho Mais um picareta Ah, é o que não falta Picareta é o que tem, rapaz Nada perdeu, viu, Paulo? Nada perdeu Vai lá, idiota Compra logo o ingresso antecipado Pra ver o filme dele, Marcelo Mas tem gente idiota nesse mundo Vai lá E eu vi A lagarta Na vida financeira De muita gente aqui Escuta o que eu estou dizendo Esse tipo de demônio, querido Eu não consigo tirar Com a oração da fé Escuta o que eu estou dizendo A todos Esse tipo de demônio Eu não consigo tirar Com a oração da fé A lagarta Não sai Se não Com dízimos e ofertas Não sai Eu vi tão certo Como eu estou enxergando você E o Deus a quem eu vou dar conta No dia de Deus Vai cobrar de mim Se eu estiver inventando uma história Só pra te impressionar Eu vi o avanço Da lagarta Eu vi o avanço Da lagarta Eu despedi Rapaz Tem cara de pau É muito picareta É pau de dó de peroba Dizer um negócio desse E o pior é o pessoal Ir lá e acreditar nisso Nossa eu vi Essa lagarta Satira com dinheiro Vi um cidadão Para com isso Para de dar dinheiro Pra esses vagabundos Com certeza meus amigos Oh meu Deus do céu Cadê que o dinheiro Só sai A oração não tira nada não Só o dinheiro E tu acredita Não é Jacaré Tu também compra lá Como é que é Compra o ingresso do cinema Antecipado Para ver a história De Macedo Tu é muito leso Tu é muito bobo Cara Sabe É complicado Vai lá Isso Não é complicado E pois é Temos agora Vamos aprender Dar uma risada Um pouco Que tiro foi esse Que essa ideia Tá ficando violenta Hoje encontraram Um cadáver Do outro lado do rio Paulo Já encontraram um lá A reportagem Tá curando Mas já deram notícia Que acharam um Do outro lado do rio Mostra aí Que tiro foi esse 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 Cadê um pulo com o tiro É Pra gente quebrar um pouco Essa série Bora rir então É muita tragédia Hoje Tragicônico o negócio Tá chacoalhando São Paulo Vai lá Exatamente Tem mais um outro vídeo Aqui dessa vez Paulo É o homem do nada Perder ensinando Há alguns anos atrás Como os pastores Deveriam agir Pra convencer O povo a dar dinheiro Olha lá O nada a perder lá A denúncia Agora aceita pela justiça Foi ilustrada Com um trecho De um discurso De Edir Macedo Divulgado em 1995 No intervalo De uma partida De futebol Em Salvador Ele ensina pastores A se dirigir aos fiéis Tem que chegar Assim Ó pessoal Você vai ajudar Agora na obra de Deus Se você quiser ajudar Amém Se não quiser ajudar Deus vai andar A outra pessoa Pra ajudar Amém Entendeu como é que é Se quiser bem Se não quiser que se dane Ou dá ou desce Entendeu como é que é Então você nunca pode ter vergonha Não pode ter timidez Peça 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 que E quem quiser dar Dá Quem não quiser não dá E se não tiver alguém que não dê Tem um montão que vai dar Ele cita um episódio bíblico Para reforçar a mensagem Então Moisés Entendeu como é que é E tá solto Tá solto Tá solto Vai construir um senhor templo Aqui na 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 Jorge Jorge Teixeira Não Na Amazônia também Continua ajudando Que vocês vão pro céu Vocês vão lá pro céu Acredita Vai lá É complicado E o Sid Prof E eles vindo agradecendo Os colaboradores Mostra aí por favor Queremos agradecer A todos os servidores municipais Que vieram aqui E participaram Desse domingo de Páscoa Junto com a gente Desejar a todos os servidores Esse final de domingo Com muita saúde Com muita prosperidade Que Deus possa abençoar Os traves de cada um de vocês Nós temos aqui Uma atividade voltada Para as crianças E pra gente É um dos amores mais sinceros Que se tem O amor de criança E nós queremos agradecer A participação em massa Do servidor aqui De terem vindo pra cá De terem vindo participar Junto com a gente Nesse domingo de Páscoa Muito obrigada Pela participação De todos vocês E aí Essa semana O que vai ter Aí eu queria aproveitar Também Convidar Todos os servidores Amanhã nós vamos ter Uma pauta extensa Principalmente Na segunda-feira Dia 2 Lá no Tribunal de Justiça Nós vamos ter A votação Da imporcionalidade Da lei Que criou a gratificação De produtividade Então é importante Que todos os servidores Municipais Que tenham a gratificação De produtividade Incorporada Alguma vantagem pessoal Que amanhã Esteja lá No Tribunal de Justiça Para que nós possamos Acompanhar Mas se Deus quiser A nossa lei Ser considerada Constitucional É isso que a gente Espera E que a gente Solicita Que se Deus quiser Seja Aconteça Porque se não acontecer Infelizmente Vai ter o prejuízo Para mais de 4 mil Servidores E na quinta-feira Às 3 horas da tarde Nós vamos ter aqui A nossa reunião Da resposta Da pauta de reivindicação Seria amanhã Pois é Parabéns Feliz Regina Bom trabalho Bem cunha Não me manda mais Essas esparrelas Não Eu quero saber o seguinte Vamos fazer a greve Mas o pessoal Está articulando uma greve Servidor público Não é satisfeito Aliás Servidor público Foi o primeiro Que tomou a lapada Na história do quinquênio Pois é Aliás Falou em greve O pessoal Do Idarô Está se preparando Para uma greve Também Está rolando Essa conversa Vamos lá Vamos acelerando Vamos acelerando Vicente Temos dois memes Aí não é Vamos lá Para o primeiro Vicente O primeiro É da nossa Deputada Paulo Quem? Mariana Carvalho Falando Ela falando Sobre O curso de medicina Lá da finca Que ela Não foi para o curso Não sabia o que era Que era uma parte Fizinha Brincadeirinha Carvalhando O que o pessoal Está questionando É que o deputado Mariana Devia ter noção Né bicho Ninguém viu Ela na rua O povo está certo Parabéns Se movimenta mesmo Cobra Também parece que vive No mundo da lua No mundo Sabe Tem aquele Ninguém nunca viu Ninguém viu Ninguém viu Prêmio do mérito Médico Tem tanto médico Aqui em Rondônia Que está Que rala Que precisa Um prêmio desse O Celso policial Se o policial Quer alguma Graninha Para liberar ele É bem a cara De muita gente É bem a cara De muita gente Rapaz Ele gosta Do Bolsonaro O cara Me provoca Igual do Bolsonaro Tinha um amigo dele Cara Eu não voto Do Bolsonaro Aí você vota No Lula Como esse povo É burro do Bolsonaro Cara Se você não vota No Bolsonaro Você gosta do Lula Deixa de ser burro Gente Pelo amor de Deus Não tem Equilíbrio Não tem Nem aqui Nem Lula Nem Bolsonaro Cara Duas excrescências Da política Um é ladrão O outro é um Demente É um doente mental É um preguiçoso Um vagabundo Que 25 anos No congresso Faz nada Você já chamou O Maluf De ladrão Alguma vez na vida Já falou Aquele Maluf É ladrão Já falou Alguma vez Isso na vida Acho que quase Todo brasileiro Já falou O Bolsonaro Não Era amiguinho De partido Tá ali Então Do jeito que tá indo O Bolsonaro Vai ser o presidente Vai ser lindo Vai ser lindo Aí vão tocar Mesmo a musiquinha Lá em casa Tá arrependido Vai Essa aí Vai arrependido Fica vendo Fica vendo É os mesmos jumentos É o mesmo tipo De jumento Mesmo argumento É tudo igual É a mesma história Na hora o caralho Então você vota no Lula Ô gente burra Do cacete Não E se você pergunta Do cara O que que o Bolsonaro Fez Não É mito É mito Fica puto É É do mesmo nível Mesmo nível Sabe É o mesmo nível Ele não é Ele não é eleitor Ele é eleitor Ele não é Eleitor Ele é um eleitor É do mesmo nível Ninguém estuda Ele é do mesmo nível Ele não lê Não lê Ele gosta de bater no peito Que não lê Olha lá Toca o palco Eu não gosto de falar de lixo Pois é Vamos falar um pouco Infelizmente Você vai falar sobre a tragédia Que é o ex-deputado Agnaldo Muniz Foi ontem Na BR-319 A altura do quilômetro 20 A caminhonete rodou Capotou estava ele E o caseiro Da fazenda Do sítio dele O caseiro está no hospital E o corpo da igreja Está sendo velado Lá na igreja Assembleia de Deus O velório O enterro Aliás vai ser Às 15 horas de hoje Nossos pêssemos É a família É Ele é um cara Ah Tem um vídeo dele aí Tem um vídeo Só para lembrar um pouco Que ele é da campanha É Da época da campanha Vamos lembrar quem é Dá licença família A situação fundiária No estado de Rondônia Está precária Toda a sociedade Condena as queimadas Que tem trazido Inúmeros danos Inclusive a nossa saúde Os hospitais Atendem famílias inteiras Com problemas respiratórios Devido a fumaça Que há dias não se acaba Mas como cobrar E fiscalizar os responsáveis Por esses atos Se não se sabe Exatamente quem são Os proprietários Das terras devastadas Por outro lado O produtor rural Queima Por ainda utilizar Métodos rudimentares Por falta de investimento Em tecnologia No campo As marcas no rosto O andar cansado O agricultor Isso aí Pois é Nossa homenagem O Agnaldo A família Que Deus o tenha Em bom lugar Amém Vamos lá Pois é E o STF julga Essa semana O habeas cor Preventivo do Lula Eu vou dizer uma coisa Para o senhor Se esse cidadão Escapar da cadeia Primeiro Cria uma comoção No setor judicial Do Brasil Um monte de gente Vai ter que ser solta Também Um monte de gente Vai ter que ser solta O lugar do Lula Leleu Eu já falei É na cadeia O lugar do Lula É na cadeia E o lugar do Bolsonaro É no hospício Lula na cadeia E o Bolsonaro no hospício É isso que eu sonho Ver Assim Toca o baco aí Tomara que o STF Tenha vergonha na fuça Eu tenho você Eu tenho a impressão Que vai ser comoção Se ele for preso Ou se ele continuar solto E se o Lula Ficar solto Eu acho que ele ganha A eleição ainda Cara Você acredita Que ele atropela o Bolsonaro Eu não voto Nem no Lula Nem no Bolsonaro Mas acho que ele atropela O Bolsonaro Fica vendo Agora Quem foi abatido Em pleno voo Pensando em candidatura Foi o Temer O Aécio também Agora vai ser julgado Foi pedido também O Temer Os amigos dele Foram presos No final de semana O Aécio O PSDB Aquele narizão Tucano Aquele narizão Falasse hein Paulo Aquele narizão Aspirasse Olha lá Pois é E você que é jovem Que está querendo Entrar na carreira militar Nas forças armadas Porto Velho Agora tem um lugar certo Para você se preparar Para esses exames Que são muito 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 Mas muito concorridos Ouviu Temos aqui o impacto Preparatório militar Com o Forlan Fica ali no Almirante Barroso 986 No bairro de Santa Bárbara Te prepara para a SPSEC Para a ESA Para a AMAN Enfim Para todas as escolas militares Que aliás É o nível de ensino No topo Não é Paulo? Exatamente Telefone 99225-5752 Ou 981-262675 Mais uma vez 99225-5752 Ou 981-262675 Ok? Impactos E o Conselho Estadual de Saúde Aprovou intervenção No Conselho Municipal de Saúde Gente Isso é crítico Isso é sério E sabe qual é o motivo? Eu vou lhe falar É o caos que está nas upas Aquela bagunça Não ter médico A pessoa fica 4 horas Para ser atendido Não tem remédio Não tem nada Está o caos Então o Conselho Estadual Teve que interferir No Conselho Municipal Eu acho interessante Que quando o Hildo Chaves Era promotor da saúde Botava defeito João Paulo Não, o João Paulo estava do mesmo jeito Ele não fiscalizava nada não Está do mesmo jeito João Paulo II Está a cara dele isso aí Então os senhores do Conselho Estadual Façam o que for necessário Para dar boa qualidade de saúde Ao cidadão portovelhense Exatamente Bom trabalho Fiscalize Tem que fazer uma intervenção mesmo Não é só no Conselho de Saúde não Tem que fazer uma intervenção na prefeitura É do amor de Deus Pois é Também pegou o que tinha De tudo que era porcaria De babão De cabra fracassado Virou tudo gente inteligente De um dia para o outro Vocês acreditam Aí dando essa bagaceira Pois é E hoje nós temos Sabe quem Paulo Vanderlei Correia Faz tempo que ele não apareceu aqui com a gente É Grande Vanderlei Meu nome Põe Vanderlei Do Vasco Botafogo É isso Olha lá Vander Vasco da Gama Em jogo emocionante Vence o Botafogo Por 3 a 2 E está um empate Do título carioca De 2018 E o Palmeiras Soberano Para cima do Corinthians Venceu pelo placar De 1 a 0 E também joga Por um empate Para conquistar O título paulista Vamos falar também Dos campeonatos regionais Que chegam A sua fase final Essas e outras Em 3 minutos de esporte Com Vanderlei Correia Muito bom dia Boa tarde Boa noite A você que está acompanhando Rondônia ao vivo O site de maior audiência No estado de Rondônia Quero mandar um abraço Para o Paulão Para a diretoria total A Franciano Enfim Para toda a primeira dama Do Rondônia ao vivo E mandar um abraço especial Também para toda a equipe De produção do Rondônia ao vivo Vamos lá Luiz Carlos Pereira Santiago Rua Júlio Ivan e Paulão Aquele abraço para vocês Começando a semana Semana que vai ser importantíssima Semana de Champions League Semana que começa aí Já com os resultados Desse final de semana Dos campeonatos estaduais Pelo campeonato paulista O Corinthians Perdeu em casa Para o Palmeiras O Palmeiras Há um empate agora Do título paulista Detalhe 44 mil torcedores Não conseguiram empurrar O timão aí Do Beni Andrade O timão de tantos outros Aí do Denis Andrade E do Paulo Andrioli também Além do Ricardo Andrioli Para cima do Palmeiras Isso não converteu isso Para cima do Palmeiras Enfim 1x0 para o Palmeiras O Palmeiras Muito próximo do título paulista Dá para virar? Dá É porque o Palmeiras Disputa Libertadores Nessa semana Contra o Allianz Lima Fora de casa E o Corinthians Vai se preparar Apenas para esse jogo final No Allianz Parque No próximo domingo Pelo campeonato carioca Aí sim garoto Alô galera do Vasco Olha pois Pois na semana Pois na semana Da semana santa Nessa semana santa Os portugueses Com muito bacalhau Fizeram isso Despacharam o tricolor E foram para cima do fogão Do Botafogo Do meu amigo Bernardino Do João Balm Da Silveira Enfim 3x2 Para o Vasco Que chocolate O Eliardo Alô Eliardo O torcedor do Vasco Da gama da produção Do Rondônia O Rio Ele coloca nossos vídeos Está muito contente Porque o Vascão Meu amigo Vascão 3x2 O Vasco É o time das emoções Torcedor do Vasco A receita Para assistir o jogo Do Vasco É o seguinte Você assiste Até os 45 minutos A partir dos 45 minutos Você aumenta o volume E não tira o olho Da televisão Porque o gol Vai sair depois Dos 45 O Vasco Fez assim Contra o Fluminense Durante a semana E fez isso Ontem também Contra o Botafogo Então parabéns Aí o Vasco Da gama Parabéns A torcida do Vasco Está tudo aberto ainda Não tem nada A decidir não Tem o jogo Da volta Até porque A estrela solitária Está vivíssima No campeonato Abraço Para o meu amigo Ayres Torcedor do Botafogo Enfim Todos os botafoguenses Que acompanham 3 minutos de esporte No Rondônia ao vivo E os demais campeonatos Falando dos demais campeonatos O Grêmio venceu O Brasil de Pelotas Pelo placar de 4x0 O Jair Ubagio Está muito contente Mas dificilmente O Brasil de Pelotas Reverte esse resultado Lá em Minas Gerais O Atlético Venceu o Cruzeiro Pelo placar de 3x1 Está bem encaminhado Mas como é um clássico O outro jogo Será agora no Mineirão Pode acontecer de tudo No Paraná O Coritiba Venceu o Atlético Pelo placar de 1x0 Também está aberto O jogo da volta É na Arena da Baixada E o Bahia Bora Bahia Venceu o Vitória Pelo placar de 2x1 Também está tudo aberto Porque o jogo final Será no Barradão No Estádio do Vitória E pelo Campeonato Rondoniense Começou a segunda rodada Do Campeonato Rondoniense Aí os detalhes Vocês vão acompanhar Com o Luiz Carlos Pereira E com o Santiago Roa Juna Mas para começar Assim logo de cara O Vilenense perdeu Para o Rondoniense Pelo placar de 1x0 Jogando em casa O Barcelona empatou Com o Gipão O Gipão Pelo placar de 1x1 O Gênus Perdeu para o Real Arquemes Pelo placar de 2x1 Jogando no Estádio Luiz Ferreira E a equipe do Guajará Venceu o Vec Por 2x0 E é o líder Do segundo turno Parabéns Vamos aí acompanhando Agora é com vocês Que vão falar Sobre o Campeonato Rondoniense Um grande abraço Para vocês Tem Champions League Essa semana Tem Barcelona Tem Real Madrid Tem muita coisa Para a gente falar Um grande abraço Para vocês Uma ótima semana E seja bem-vindo Abril Tchau, tchau Para vocês E aí Wanderlei Meu nobre Grande Wanderlei O Wanderlei tem que vir passear aqui em Porto Velho Ô Wanderlei, vem pra cá Pô Gostei do sotaque português deles Olha pois Olha pois Olha pois Pois é gente E hoje Antes do pessoal do esporte chegar Só para fechar aqui Os taxistas estiveram reunidos Lá na Câmara dos Vereadores Aquela confusão ainda Para ver se aprova ou não aprova O táxi compartilhado Complicado Uma complicação O Santiago Roja Esteve lá E vai dar um recado para a gente Muito bem Olá, amigo internal Eu sou o Santiago Roja Falando ao vivo Para o site Rondonel vivo Estou aqui na Rua Belém Em frente à Câmara dos Vereadores Onde está acontecendo um movimento Mais um capítulo da história Envolvendo a questão do transporte público Táxi compartilhado Eu vou Nesse momento Efetuar aqui Vou virar a câmera Para que você possa Amigo internauta Ver A situação que está acontecendo Mas antes disso Eu estou ao lado aqui do jornalista Daniel Júnior Que em breve vai figurar Os quadros dos nossos Também do Rondonel vivo Que eu estou sabendo A novidade O Daniel está acompanhando Muito bem a situação E ele está sabendo Que por um lado A primeira votação Resolveu em partes A situação do taxista Em Porto Velho Que é o táxi compartilhado Mas pode prejudicar A outra classe Que são os 700 motoristas De aplicativos Hoje nós estamos em Porto Velho Uber Urbano Norte Locomotiva 18 Instalando 99 O Formal Daniel Júnior Que leitura que você faz disso O que está acontecendo agora Aqui Ali no fundo Você está vendo A Câmara Municipal Na frente do bar Do pai do Leivinha Nosso colega Jornalista Ali os taxistas estão E aqui dentro Em frente à sede Da Câmara Municipal Estão os motoristas De aplicativo Daniel Como resumir isso Para quem está acompanhando A gente no Rondonelvivo Primeiramente Bom dia A todos os internautas Do Rondonelvivo Do Corpo do Berengue Também com o Sérgio Grande jornalista também Já cobrindo Todas as informações Sérgio Só um resumo Para as pessoas Entenderem Que estão em casa O transporte público Hoje em Porto Velho Tem várias interrogações A população é prejudicada Tempo demora Bairros que não passam Ônibus Mas por que não passa Muitas vezes a prefeitura Não dá condição também Por causa das ruas De Porto Velho Paradas também Estão aí Com descaso total E muitas reclamações Depois de tantas reclamações Aqui em Porto Velho Os taxistas Que são permissionados Legalizados em Porto Velho Decidiram montar Um grupo De 300 a 400 táxis Aonde se estipulou Se intitulou Táxi compartilhado Isso ano passado Em conversa com o senhor prefeito De Porto Velho O senhor prefeito falou Olha Enquanto não há uma lei Que possa ser votada A criação de uma lei O táxi Eu vou autorizar verbalmente Vai aí em dezembro Começou dia 4 de dezembro O início desses táxis compartilhados Acontece Agora no início do ano Agora de 2018 No mês de janeiro Vários vereadores Ou 99% dos vereadores Estavam a favor do táxi compartilhado De imediato De imediato aí Houve aí uma reviravolta Houve acordos Houve conversas entre a população E os vereadores de Porto Velho Os taxistas compartilhados Fizeram um projeto de lei Um pré-projeto Entregaram para a Câmara dos Vereadores E foi engavetado isso E o mês passado A vereadora Ada Dantas Achou dentro da gaveta Aqui da Câmara dos Vereadores E protocolou Iniciou Sendo que esse protocolo Já tinha sido entregue Ao presidente da casa Há dois, três meses atrás O que acontece Teve a votação Teve um acordo Lá na prefeitura Há 15 dias atrás Dos taxistas compartilhados Que iriam ficar seis meses Enquanto transita Enquanto faz esse projeto Acontecer de votação E aí Depois de três dias Teve aquela manifestação Dos cobradores E motoristas dos ônibus Então dali tudo mudou O prefeito voltou atrás De 180 dias Mudou para 90 dias E agora Vem a ordem do dia Em primeira mão Vou passar aqui para você Você procura aí rapidão É só para explicar Porque a questão do táxi compartilhado Resolva por um lado Mas Numa visão Que a gente viu da população Ele acaba prejudicando O transporte do ônibus Que é o preço mais barato Que estava 3,80 3,80 3,80 3,80 O táxi compartilhado dos 5 Nem afetava diretamente O aplicativo Que é de 8 7,75 para cima Então quer dizer O que nós notamos Até o da Silva O vereador Que é do Cintrar Toda qualquer movimentação Que busca resolver O problema de uma classe Mas acabando com a outra Acho que não soa bem E a população Acaba sendo prejudicada Porque eu sou usuário Também do transporte público Então como jornalista Aqui fazendo a cobertura Eu não estou emitindo A minha opinião Mas é uma situação Que pode complicar Porque ficou quente Teve até agressão Entre taxistas E o pessoal dos ônibus Né Daniel E aí O que deu a ordem do dia hoje Vamos lá A ordem do dia está aqui O Cetiago Mas só para complementar A tua fala também Nós temos o caso Dos mototaxistas Que tem parada exclusiva Para eles Eles tem um preço Acessivo de 5 reais Que também Passa de frente com os ônibus Mas estão regulamentados Essa que é a questão O taxista não está Aqui em seis Ordens do dia hoje Duas principais Essa é a quarta Segunda discussão A votação do projeto De lei 3696 Autoria do Poder Executivo Municipal Que estabelece Regras Para o transporte público De taxímetro Táxi município de Porto Velho Em seus distritos O que interessa agora Para os taxistas compartilhados Santiago Segunda ordem Discussão e votação Da lei 3697 2018 Da Autoria do Poder Executivo Que proíbe O transporte clandestino De passageiros Do município de Porto Velho E dá outras providências Ou seja Se isso for discutido hoje Votado hoje A favor Dessa lei Que está aqui O que vai acontecer Os 90 dias Vão ser respeitados Já está rolando Já está em vigor E depois de 90 dias Não há acordo Nenhum E todos os taxistas Compartilhados Que usam aquela faixa amarela Vão ser Clandestino Clandestino Ou pirata Isso requer até Retenção e prisão Porque é um crime Andamento Que tem E também Foi colocado Um jabuti No termo jurídico No meio desse Projeto É uma situação Que complica A venda do motorista Do aplicativo Porque ele vai ter Que cadastrar Na Centran Pagar 8 taxas E aí o preço vai subir Quem vai pagar o pato? Nós A população É verdade Santiago E eu queria só Ressaltar a população De Porto Velho Se for fazer Uma consultoria pública Pois é meus amigos Mais detalhes Dessa confusão Que está Essa questão Do transporte público Em Porto Velho Você vê o vídeo Completo Na nossa página Do Rondônia ao vivo No Face E nos nossos sites Vamos aos amigos Internautas Comentário dos internautas Antes a gente Encerrar Vamos lá Zeca Ribeiro Os retardados do mito Vão dizer que o terremoto Na Bolívia Que tremeu o Brasil É coisa do PT Terremoto bolivariano Boa Terremoto bolivariano A gente não sabe nada Ivete Costa Primo Em quem votar Minha prima Lá de São Paulo Não cai na conversa Desse homem Pelo amor de Deus Bolsonaro não Bolsonaro não Gente Pelo amor de Deus Você está acreditando Você acredita Que ele é honesto Tu acredita É sério Tu acredita Cara Você não acredita Em Papai Noel Doente Encontrou o coelho Da Pásco Foram 25 anos No Congresso Ivete Ele é eleito Pelo Rio de Janeiro Não fez nada No Rio de Janeiro Aquela bagaça Não fala nada Ele é conversa Edilson Me ajude meu irmão Bota a matéria Da calama Toda no escuro e buraco Edilson Hoje ainda Nós vamos passar pela calama Esté pena Está difícil ser político honesto Mas com todos que estão ainda Fica o Bolsonaro Nem começou a eleição ainda Gente Bolsonariano Bolsonariano é honesto Mas já está fazendo outdoor Tudo fora da lei Está certo Ah Olha lá Michele Estou assistindo vocês Abraça e quero meu alô Michele Silva Um abraço no coração Minha nobre Beijão Michele Tudo de bom Então tá Vamos encerrar o Conexão Rondona Viva Mais cedo Hoje Com uma música Com uma música legal Que fizeram para um prefeito Eu não sei qual é o prefeito E nem de qual cidade E nem sei de qual cidade Mas Vamos encerrar hoje com Qualquer semelhança É mera coincidência Qualquer semelhança Com a vida real É mera coincidência Com vocês Toca prefeito fraco Pura Cala a boca prefeito fraco Puxa o fale Rua de Essa cidade está uma merda Com você Só tem buraco E muito lixo Pra se ver Muito gabão Tudo sem capacidade Isso é uma infelicidade Vamos indo Vamos ver Vai não Ele não vai não Essa cidade está uma merda Com você Só tem buraco E muito lixo Pra se ver Muito gabão Tudo sem capacidade Isso é uma infelicidade Vamos indo Vamos ver Rapaz Tem que me avisar E eu de deixa Me escutei Lá em casa Tão arrependido Lá em casa Tão arrependido O meu pai tá arrependido Minha mãe Arrependido Meio irmão Arrependido Todo mundo arrependido Todo mundo arrependido Na casa da minha avó Tão arrependido Na casa da minha avó Tão arrependido Minha avó tá arrependida O meu vô tá arrependido Minha tia é arrependido O cachorro arrependido Todo mundo arrependido Todo mundo arrependido Na casa da minha tia Tão arrependido Na casa da minha tia Tão arrependido Minha tia é arrependida O meu tia é arrependido Meus primos arrependidos Todo mundo arrependido Todo mundo arrependido Todo mundo arrependido A cidade tá arrependida, a cidade tá arrependida O povo tá arrependido, o povo tá arrependido, o povo tá arrependido Tão arrependido, tão arrependido, tão arrependido